E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renan, vocês já me conhecem. A gente vai dar seguimento hoje às nossas videoaulas de História Antiga. Nós tivemos Mesopotâmia. Hoje a gente vai falar do tão famoso Egito Antigo. Nossa, mas Egito Antigo? Sim, essa sociedade da Antiguidade que muita gente conhece, todo mundo conhece, na verdade, todo mundo sabe muita coisa do Egito, mas acha às vezes que Egito, por exemplo, é só pirâmide. Às vezes eu olho ali embaixo para ver como é que está o meu vídeo ali, tá? Acha que é só pirâmide. E não é só pirâmide o Egito. A gente vai falar aqui com calma, tranquilidade, sobre essa civilização tão emblemática na história. A começar pelo tempo. Vamos situar, então, no tempo. O Egito Antigo é o tempo e o espaço. O Egito Antigo, ele se formou. O Império Egípcio, como a gente conhece, no ano de 3.200 antes de Cristo, ou seja, a gente está na Antiguidade, e vai mais ou menos até o ano 32 antes de Cristo. 32 é o ano, mais ou menos, onde os romanos dominaram o Egito. Então, o Império Egípcio é milenar. Certo? O Império Egípcio é milenar. É muita coisa para falar sobre o Egito. Ok. Daqui a pouco a gente volta um pouquinho mais sobre esse 3.200 antes de Cristo, quando ele se formou. Porque a gente tem que falar do território também. O Egito Antigo, ele é extremamente importante. Ele é ali, na África. E ele só existiu por conta de uma coisa muito importante que eu já falei para vocês aqui, que é o Rio Nilo. Gente, o Rio Nilo é extremamente importante para a formação do Egito. Lembrem-se, uma sociedade sedentária que vai produzir sua tecnologia, que vai produzir sua economia, ela só sobrevive se ela tiver condições de sobrevivência. E o Rio Nilo, que é uma dádiva do Egito, traz isso para os egípcios. Ok? Então, é um rio imenso, um rio gigantesco, que toda a fonte de sobrevivência dos egípcios vem do Rio Nilo. Tá bom? Tranquilo. Voltando ao tempo, rapidinho. O que tinha 3.200 antes de Cristo? Você falou que a formação é do Egito. Mas como que foi essa formação? Gente, já existiam egípcios ali, antes de 3.200. Mas nós tínhamos duas civilizações praticamente egípcias. Ok? Duas civilizações. Nós tínhamos o Alto Egito e o Baixo Egito. Se vocês olharem no mapa, vocês podem até se confundir, porque o Alto Egito é ao sul, e o Baixo Egito é ao norte. Mas não é para confundir tanto, não. É porque a gente está falando de uma questão de relevo. O Alto Egito se é ao sul porque ele está em uma região montanhosa. Então, ele está mais alto do que o Baixo Egito, que se encontra no Delta do Nilo, já quando o Nilo está se desaguando no Mar Mediterrâneo. Então, existiam dois Egitos antes de 3.200. Existiam dois faraós. O faraó do Alto Egito e o faraó do Baixo Egito. Cada um tinha... Eles tinham uma cultura muito próxima. Cada um usava uma coroa. Então, eu vou mostrar para vocês agora a coroa do Alto Egito. É essa coroa que vocês estão vendo. É a coroa que o faraó utilizava. E também tinha a coroa do faraó do Baixo Egito, que é essa daí. Até que 3.200, o faraó chamado Menés I unificou os dois Egitos. Então, nossa história começa a ser contada a partir de 3.200, quando Menés I unificou os dois Egitos e transformou a coroa do Alto e a coroa do Baixo Egito nessa coroa que vocês estão vendo aí agora. Então, ela é uma coroa unificada. Olha só que interessante. Então, a partir de agora, começa a nossa história sobre o Império Egípcio. Agora é o Império. Ele está se expandindo. Entenderam? Existem outras coroas. A coroa é extremamente simbólica e emblemática para representar a força do faraó. Existe. Existe uma coroa também que, se eu não me engano, é azul. Elas têm nome de cores. Existe a coroa azul, que é a coroa de guerra, quando os faraós iam para a guerra, para você que não sabe, é no Egito Antigo que criou-se esse costume do faraó, do rei ir para a guerra. Se eu não me engano, foi com Tutankhamon I, e eles usavam uma coroa específica para representar a força do faraó na guerra. Por aí vai. Na linha do tempo, esses 3.200 anos de história, tem muita coisa para acontecer. Ele é dividido entre o Antigo Império, o Médio Império e o Alto Império. Para vocês terem noção, as pirâmides são feitas no Antigo Império até o Médio Império. No novo Império egípcio, a gente já tem uma transformação dessa sociedade. Vocês lembram que eu sempre falo para vocês que a história é uma transformação? Ela está sempre em constante transformação? A história não é estática? Vocês acham que numa sociedade, numa civilização de 3.200 anos, não ia ter transformações? Então o Egito não é um único, não é um só nesse período todo. Ele se transforma também, até sofrer a influência dos romanos ali no final de sua vida, de sua civilização. Vamos para a divisão social sobre o Egito Antigo. A coisa mais importante que vocês têm que saber é que vocês precisam lembrar do modo de produção que eu falei que aconteceu na Mesopotâmia. E eu também fiz uma videoaula aqui explicando o que são modos de produção e falando quais são os modos de produção da história. Sim, o Egito utiliza um modo de produção asiático, que é o mesmo da Mesopotâmia e de outras civilizações da época, que é o grande modo de produção do período, que é como a sociedade se produz. Se vocês não sabem disso, link na descrição ou no card aqui para vocês irem lá procurar sobre isso. E eu falei para vocês que na Mesopotâmia o modo de produção asiático é característico pela centralização do poder nas mãos do Estado. Na Mesopotâmia você tinha o líder, que vivia no palácio, era o Estado. Ou você podia ter em algumas cidades um grupo de sacerdotes que dominam tudo. E tudo pertence ao Estado mesmo, desde a atividade econômica, desde os ofícios, eles definem quem vai fazer tal trabalho. As propriedades pertencem ao Estado, então não existe essa propriedade privada, elas pertencem ao Estado e o Estado pode distribuí-las. Tudo, a vida toda da civilização pertence ao Estado. Era assim na Mesopotâmia, é assim no Egito Antigo. Estou suando pra caramba, não liguem não. É assim no Egito Antigo. E quem que está centralizando que representa o Estado do Egito Antigo? Sim, o faraó. É o faraó que representa o Estado. Só que, vocês lembram que na Mesopotâmia podia ser um líder, um chefe, ou poderia ser um grupo de sacerdotes? E se a gente uniu o líder à religião? Aí está o Egito. Porque no caso do Egito Antigo, o próprio faraó, além de líder militar, líder político, ele também é um líder religioso. Nesse caso, o faraó, não só um líder religioso, como ele é conhecido como a reencarnação dos próprios deuses. Mas tem um deus específico, que é Deus Ha, o criador desse mundo. Então, o faraó, ele é um deus no Egito Antigo. Olha só a centralização, lembrando sempre do modo de produção asiático. Tem mais coisa? Lógico que tem. Existe uma pirâmide social, e no Egito, ela é grande, ela é imensa. Falei Egito. No Egito, ela é grande, ela é imensa. Como que seria? No topo, vocês já sabem. Está lá o faraó. É o líder de tudo. Mas, abaixo dele, você pode ter uns nobres, que são basicamente a família do faraó, quem ele coloca para estar ali com ele. Você pode ter sacerdotes, porque sim, existem sacerdotes para propagar essa religião do faraó. Existem também militares para proteger, que protegem o Egito. E você tem os escribas, que na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais, mas eles são extremamente importantes, porque eles propagam por escrito o que é o que o faraó quer. a ideia do faraó. Eles propagam por escrito o que é o verdadeiro Egito, o que é o Egito antigo, a força, esse modo de produção asiático. Depois, a gente vai ter artesãos, a gente vai ter comerciantes, a gente vai ter camponeses, e lá embaixo a gente vai ter os escravos. Mas, atenção, tem muita gente que acha que tudo que foi construído no Egito foi construído por escravos, que os egípcios escravizavam, e todo mundo lá que era escravo que construiu essas grandes obras, as pirâmides. E não, na verdade, o Egito tinha escravos, mas não chegavam a ser uma população tão numerosa de escravos como a gente vê, às vezes, em filmes, em séries, em desenhos. Porque os escravos, geralmente, eram escravos de guerra. Quando o Egito guerrilhava contra outras sociedades, contra outras civilizações, ia falar nações, contra outras civilizações, era costume, na época, você pegar os prisioneiros de guerra. E eram escravos mais domésticos. Podiam ajudar na construção? Podiam, mas eles não são os mais numerosos no Egito. Então, vocês já sabem que as grandes obras públicas, como as pirâmides e os templos, foram construídas por trabalhadores egípcios. Amando de quem? Do faraó. Então, está aí a divisão social para vocês. Tudo para o faraó. Sabemos, então, da formação. Sabemos, então, da divisão social. Agora, a gente fala da economia. Simples. Vamos falar da economia. Qual que é a base da economia egípcia? Estou aqui com a minha cachorrinha, não dá para ver lá no vídeo, não, né? Mas qual que é a base da formação econômica do Egito Antigo? É agricultura e uma pecuária, tá? Vamos entender isso aí. A gente costuma dizer que o Egito Antigo é baseado na forma de economia agropastoril. Prestem bem atenção. Agricultura. E o que eles cultivavam? Trigo, cevada, demais cereais. Na Mesopotâmia se cultivava isso também, mas no Egito a gente já começa a ter umas técnicas um pouco mais elaboradas para isso, tá? E formação de pastos, porque eles criavam gado, criavam porco, entre outros animais. Também criavam gansos, criavam aves em geral. Então a gente costuma dizer que é uma economia agropastoril. Só que tem um outro termo que eu preciso introduzir a vocês. É agropastoril de regadio. O que significa isso? Regadio. Significa que toda essa economia está em volta do Rio Nilo, como eu falei para vocês no começo da aula. Então o Rio Nilo é o que rega os pastos, é o que rega as plantações. Sem o Rio Nilo não seria possível ter uma civilização tão avançada como o Egito. Guardem bem isso. Se não fosse o Rio Nilo, talvez os egípcios fossem se desenvolver em outra região que tivesse condições também de água potável para eles. Mas não precisava, porque o Rio Nilo estava ali. Vocês lembram da Mesopotâmia? A importância do Rio Tigre e do Rio Eufrates? Vocês lembram disso? Agora no Egito nós temos o Rio Nilo. Entenderam? Então é uma economia agropastoril de regadio que depende do Rio Nilo. Ok? E eles faziam comércio? Sim. Principalmente no começo a base de troca. Troca entre civilizações. Como o Egito antigo se formou 3.200 a.C. e vocês lembram que a força da Mesopotâmia foi 4 mil anos a.C.? O Egito tinha sim relação com a Mesopotâmia. O Egito tinha relação com outras sociedades que estavam se desenvolvendo. Algumas até um pouco mais rudimentares. Mas tinha sim relação com outras sociedades que se desenvolveram na África. E lá na frente o Egito vai ter relações até com a Europa. Olha só. A gente às vezes tem mania de subestimar os povos antigos e falar assim ah, eles não sabiam o que se passava ali deixa o carro passar ó, tá dançando. Sempre tem. Vocês sabem disso. Mas a gente tem mania às vezes de subestimar essas sociedades e não. Eles são muito inteligentes. Eles tinham muitos conhecimentos apesar que a gente às vezes compara com o que a gente tem com esse arcabouço científico que a gente tem hoje. Mas os egípcios eles eram bem avançados. Sim. Ok? Gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tenham anotado tudo. Vocês me falam que anotam tudo. Então eu faço questão de colocar tudo aqui na frente aqui pra vocês anotarem. Eu espero que vocês gostem disso, né? Acho que isso facilita muito e eu não vou abrir mão de fazer isso nunca. Bom, curte, compartilhe e se inscreve no canal se ainda não é inscrito e eu vejo vocês na próxima aula aqui do Parabólica. Foi um grande prazer. Um grande prazer mesmo. Beijos. Fui!